Chegou a hora de conferir como estão os casos de coronavírus em algumas cidades da nossa macro região. Em Ribeirão Preto, sendo investigados 627 casos, confirmados 88, descartados 77, uma morte por coronavírus. Em São Carlos, em investigação 50 casos, confirmados 2, descartados 13 e 6 mortes suspeitas por coronavírus. Em Araraquara, investigados 33 casos, confirmados 7, descartados 10, uma morte confirmada e 3 mortes suspeitas por coronavírus. Em Sertãozinho, 41 casos estão sendo investigados, um confirmado, descartados 12 e uma morte. Em Franca, investigados 12 casos, confirmados 3, descartados 39 e 3 mortes suspeitas por coronavírus. Em Jabuticabal, 14 casos estão sendo investigados, confirmados 12, 11 foram descartados, 3 mortes suspeitas e uma confirmada por coronavírus. Em Matão, 32 casos estão sendo investigados, 2 confirmados, nenhum descartado e 3 mortes suspeitas por coronavírus. Em Ibaté, 5 casos investigados, nenhuma confirmação, descartados 5 e uma morte suspeita por coronavírus. Em Barreto, 66 casos estão sendo investigados, nenhum caso positivo foi confirmado, descartados 4, nenhuma morte. Em Pirassununga, investigados 18 casos, um confirmado, 6 casos descartados e nenhuma morte. Em Cravinhos, 11 casos investigados, 2 confirmados, 2 descartados e uma morte por coronavírus.